Ah, pode ir embora, entrando devagarzinho, acelerando, acelerando, constante, desliga a seta e faz segura Pronto, ficou agora, é só manter a sua faixa, esqueça de todo mundo, só olhe pra frente Isso, pode ir embora, descanse aí pra você não ficar tensa, quando você coloca as duas aí a tensão é maior E aí o pequeno toque que você vai dar pra um lado, ele se reproduz porque a outra puxa demais, aí fica assim Pode seguir, pode seguir, olha só pra frente Você olha pro chão, veja como você tá tendo a sua faixa, isso aqui é importante Olhe também pra trás, você pode olhar rapidamente pro espelho, você vai ver que tá dentro da faixa Olhe para o outro, o importante é você estar dentro da sua faixa Ai meu nariz, cuidado que esse carro é muito ligeiro, eu ando devagarzinho Aqui não tem nem porquê, eu ando rápido Eu não tenho como Alô? É ele que tá falando Tudo bem Tchau 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 Tchau